Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou começando esse vídeo para avisar para vocês um aviso hiper mega importante, que vocês estão cobrando bastante de mim, qual é o motivo de eu não poder gravar esse vídeo. Bom, eu também usamos para outras casas, e aí nos outros tempos, eu cuidava de muito cheiro da banha, esse negócio. Então eu não tenho tempo, quando eu tenho tempo nos lugares, quando eu tenho tempo, eu não faço nada. Eu estou nos lugares e aí não tenho que lidar com o pé, nada vai servir de sortear na hora. Eu tento ir sortear nos lugares, mas não dá certo. Aí me desculpe bastante gente, bastante, bastante mesmo. Agora um aviso hiper mega importante, é que eu vou sortear ou domingo ou segunda. Provavelmente pode ser no domingo ou provavelmente pode ser na segunda, depende do trânsito que tem. Porque gente, não é fácil, não é fácil! Eu estou muito fofida, muito fofida mesmo. Mas eu não sei sem negócio do meu aniversário. Eu vou hoje de tarde, terminar de comprar as coisas, eu comprei algumas coisas no meu celular da minha mãe, que eu gravei, para postar no outro canal, gente. Me desculpe bastante, bastante mesmo. Um beijão, fico com Deus. Tchau!